Aqui, atrás daquele árbitro. Aqui, velho. Por lá não vai dar. Vamos tentar conchear aqui, a gente tem que ir. Não vai ter jeito, tem que passear. Comando solicitando alguma squad que tem escudo e sniper? Jogo difícil. Primeira hora de jogo, ficamos praticamente estagnados. Nós perdemos essa linha dianteira, começamos a trabalhar muito apertado dentro do próprio terreno. Estávamos num vale com riacho, muita lama. Então era difícil tomar as primeiras posições iniciais por conta do terreno. No decorrer do jogo, ficou um pouco emparelhado, deu para evoluir. Conseguimos rodar o primeiro objetivo, que era fazer o primeiro contato com o comprador, obter dinheiro para poder produzir. A gente quer que você pegue a grana e se vira. Como é que nós vamos acertar o fluxo de pagamento? Quando você tiver a primeira droga, a gente volta a se falar. Nós tivemos constantemente ataques de perímetro violado. É muito difícil. Se a gente não liberar a saída da nossa base, a gente não consegue pegar ele de boca. A gente está chegando no quadrado, porque a missão é impossível, em 5 minutos não dá. Chegar no quadrado, eles já estão lá, porque eles têm uma estrada para chegar no quadrado, então foi fácil para eles pegar. Nós tivemos que subir essa porra de muro, cria pesada, para chegar até lá. Vai que vai. Conseguimos executar boa parte das nossas missões, que era a compra da droga, o sequestro do cientista, a produção do narlock e a venda da droga para recuperar o dinheiro. Dois milhões de lucros sem imposto, você não consegue isso nem na Suíça. O que deu errado? Um, comunicação. O que deu certo, a unidade dos squads, compreensão em torno da temática. Nós fizemos o que a gente tinha que fazer. Agora vamos aguardar o resultado. Acabou de sair o resultado e infelizmente não deu para a milícia. A polícia não conseguiu apreender nenhuma quantidade de droga, nenhuma quantidade de dinheiro. Não explodiu o laboratório, que era nosso, mas resgatou o refém, cessou o tráfego. Nós não conseguimos montar o nosso arsenal e eles montaram o arsenal. E esse foi o critério de desempate. Pronto? Gol!